professor, obrigado pelo tempo imagino eu o potencial de retorno para Grupo Casos Bahia neste momento entende ser o mesmo que quando fez a primeira porte na empresa ou reduziu devido a mudança do cenário de reestruturação não, aumentou o potencial de ganho aumentou aumentou violentamente antes eu tinha uma operação que estava indo numa direção de se tivesse continuidade se não tivesse perdido um pouco na alavancagem estava indo numa direção de ter uma qualidade ok e o preço que eu tinha pago era lá nos 4 reais pré pré coisa pré agrupamento hoje eu tenho uma operação que no final disso eu acredito fortemente que vai ser muito melhor qualidade operacional do que seria naquele andamento sem reestruturação, porque a gente está fazendo vários movimentos ali que vão melhorar a qualidade operacional acima do que era anteriormente a gente está reestruturando toda a estrutura de capital eu vou ter uma operação melhor do que eu esperava quando eu estava pagando 4 reais e eu estou pagando agora o que? nove e pouco eu não sei quanto é que dá 38 centavos na nação alguma coisa assim então assim para mim o ganho vai ser ridiculamente maior certo? eu tenho uma operação que vai ser melhor do que eu esperava a outra quando eu estava pagando 4 pilha e agora eu estou pagando 38 centavos para dobrar a operação então assim para mim para mim aumentou violentamente para mim o que a parte que ficou menos positiva foi que aumentou o espaço de tempo até atingir aquilo a gente tem aí mais um processo a ser feito no meio desse caminho mas a operação que vai sair dessa reestruturação as coisas indo como estão indo supondo continuidade supondo não meteoro supondo que não caia um meteoro na noja mas supondo continuidade a operação que sai disso com a quantidade de medidas que estão sendo tomadas vai sair com melhor qualidade na margem vai sair com mais foco nas partes que ela realmente sabe fazer vai sair com uma operação alinhada continuamente com espaço para crescimento do banco com FDIC não mais limite de crédito vai ter a possibilidade de fazer o crescimento do fulfillment sem financiar terceiros o que reduz o meu gasto com o resto vai sair com estrutura de capital alinhada para o crescimento e por conseguinte reduzindo ali o efeito negativo disso na lucratividade da operação a diferença é que essa operação que vai ficar bem melhor no futuro eu vou ter pago para dobrar a operação 38 centavos ao invés dos 4 que eu tinha pagado antes então assim para mim o ganho é ridiculamente melhor certo porque assim aquela de 4 reais era pior do que o FK e bateu em 20 essa daqui vai ficar melhor do que aquela e eu estou pagando 38 centavos eu não sei a matemática para mim bate bem tranquilo se eu vou ter uma operação melhor depois pode demorar um pouco mais pode demorar um pouco menos mas o que eu vou ter no final de acordo com a reestruturação e com o que está sendo feito é uma operação melhor do que eu tinha naquela época que estava se pagando 4 reais então assim eu vejo uma melhoria não é à toa que eu estou jogando mais dinheiro para dentro eu vejo uma melhoria considerável no meu ganho certo quando você teve quando você teve a Minerva certo Minerva lá atrás caindo veio caindo de 12 aí para 10 aí para 5 aí para 8 aí para 6 e pouco aí 6 e pouco ali no negócio do subscrição de ação de injeção de capital na operação Cassiano você acha que piorou agora ou melhorou 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 porque eu vou estar pagando 6 e pouco vou estar ganhando a opção de compra e a operação vai bater lá em cima de novo a diferença é que quando a operação bater lá em cima de novo ela vai estar melhor do que era e eu não vou ter pago só os dois eu vou ter pago 6 e pouco e ganho a opção de compra e voilá foi o que aconteceu aquele 6 e pouco opção de compra rendeu lá nos 15 e 60 eu ganho eu teria ganho se tivesse continuado normal a precificação eu teria ganho dos 12 aos 15 e pouco caiu afundou eu aumentei violentamente hoje eu estou ganhando de 5 e 20 de preço médio para 15 e pouco bem melhor para mim levou mais tempo levou mais tempo do que 12 para 15 reais mas o ganho é ridiculamente superior é Santos Brasil podia ter comprado nos 8 reais comecei a comprar ele perto dos 5 por quê? porque afundou por causa do follow on aí caiu para 4 não sei o que e caiu para mais o preço está caindo Cassiano você acha que a operação está piorando? não a situação está melhorando porque a operação é a mesma operação está fazendo um follow on no mercado de espera a diferença é que ao invés de eu pagar os 8 para ter algum delta a mais 8, 7 sei lá quanto é que estava para ter algum delta a mais eu estou pagando 5, 4 alguma coisa para ter eventualmente aquele delta como um completo e como cinderela pode vingou estávamos lá do outro lado então assim eu não vejo qual é a lógica que me levaria a achar que piorou a situação senão eu não estaria injetando mais dinheiro em cima eu estou botando mais dinheiro em cima não é para reduzir preço médio eu estou botando mais dinheiro em cima porque a galera porque estão me dando uma operação que vai chegar num nível depois da reestruturação que é melhor do que tinha antes e estão me dando cada vez mais barato eu estou me lixando para o preço médio o que estão me dando é a capacidade de comprar um ativo que vai chegar onde ele vai chegar igual ia chegar antes com a reestruturação ele vai chegar onde ele vai chegar a diferença é que estão me dando cada vez mais barato e eu vejo claramente o direcionamento de onde ele vai chegar de qualidade operacional com as mudanças que estão sendo feitas acima do que estava indo quando tinha pago 4 reais então assim meu amigo ok essa lógica que eu não entendo no mercado financeiro o cara te oferece um BMW a 500 mil aí você fala pô claro que eu quero faz desconto vambora e tal claro que eu quero claro que eu quero aí ele fala assim então eu tenho mais um tem aqui ó tem um BMW que também é 250 aí você fala não 250 é muito barato o preço está caindo eu não quero mais não faz sentido certo então não o que me faz ver a reestruturação é que eu vou ter eu estou pagando ridiculamente mais barato para uma operação que vai estar bem melhor no futuro novamente supondo que as coisas andem para onde estão indo certo eu vejo ali o direcionamento acredito que é bem plausível ir para lá mas isso supondo que as coisas estão indo naquela direção então não eu vejo para mim um ganho ridiculamente melhor antes eu vi um ganho de 4 reais para os 25, 30 hoje eu vejo um ganho de 38 centavos 25, 30 certo então bem, bem, bem maior certo Joel para os 25, 30 não para mais né porque a operação deve ficar melhor na outra ponta e aí volta a reforçar estou só dando exemplo aqui não estou falando preço-alvo nem nada disso só dando exemplo só exemplificando só para ter uma uma base de mensuração e aí